Bom, torcedor vascaíno, acabou de sair a lista de relacionados para esse Vasco da Gama e Grêmio e pela primeira vez está confirmado, teremos Dmitry Paier e Felipe Coutinho juntos lado a lado à disposição do técnico Rafael Paiva para essa partida de amanhã contra o Grêmio dentro da Arena Condá. E é claro, aqui neste Fala Gigante a gente vai trazer a você, torcedor vascaíno, todos os detalhes desta preparação que foi fechada nesta manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. Vamos falar sobre o treino que aconteceu, vamos falar também sobre a lista de relacionados porque se teremos a presença de Dmitry Paier e Felipe Coutinho, teve gente ficando aí de fora dessa lista e a gente vai comentar com vocês neste Fala Gigante. Trazer também informações importantes sobre essa vigésima rodada de Campeonato Brasileiro que o Vasco terá pela frente, quais jogos são importantes para o torcedor vascaíno ficar de olho e também trazer muitas informações sobre reforço, o Vasco vai de olho no atacante chileno que pertence ao Aldax italiano chamado Gonçalo Alvarez. Tem também uma informação importantíssima sobre Marlon Gomes. O Cria foi vendido no início deste ano para o Shakhtar Donetsk conseguirá colocar neste momento nos cofres da colina histórica quase 40 milhões de reais. A gente vai falar sobre isso neste Fala Gigante que chega aí na tarde deste sábado para você com muita informação, muita notícia, agitado, movimentado e completamente imperdível. Porém é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo. Aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, eu te aviso agora, né, nós estamos aqui todos os dias, três vezes por dia com o Acorda Vasco às sete horas, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, caso você esteja aí do outro lado e ainda não sejam inscritos do nosso canal, essa é a hora. Já se inscreva aí e ajude o crescimento do nosso trabalho. Inclusive faço questão de agradecer, né, quando tem que pedir a gente pede, então também é hora de agradecer a todos vocês que se inscreveram ao nosso canal. Hoje na Cora da Vascão chegamos à marca dos 136 mil inscritos. Então, ó, muito obrigado, glória a Deus acima de tudo, mas agradeço a todos pelo apoio, pela força, pela inscrição, pelo like que vocês sempre dão aí no nosso canal. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui com vocês falando sobre uma coisa boníssima que aconteceu nesta manhã de sábado, não no CT Amorcir Barbosa, porém, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O Vasco da Gama venceu pela Taça Guarabara Sub-20, a equipe do Flamengo. No Clássico dos Milhões, que aconteceu nesta manhã de hoje, o nosso Cruz Maltino venceu o Flamengo pelo placar de 1x0. Um gol sabe de quem? Bruno Lopes. Você lembra dele, torcedor, aquele atleta de 16 anos de idade que estreou contra a equipe do Corinthians em São Januário. Hoje ele atuou pela equipe Sub-20 contra a equipe do Flamengo e foi autor de um gol. Um dos gols, aliás, o único gol da partida que deu a vitória do Vasco. Um passe aí lindo, inclusive, do Lucas Ucarello, que deixou Bruno Lopes cara a cara aí com o goleiro do Flamengo. Ele só empurrou para o fundo da rede e garantiu a vitória Cruz Maltino. Uma vitória importantíssima, válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca. É o Vascão. Vasco dando alegria ao seu torcedor logo na manhã desse sábado, ganhando aí do nosso maior rival nesse Clássico dos Milhões pelas categorias de base. Flamengo e Vasco, meu amigo, é um clássico que tem que vencer em todas as modalidades. No pebolim, no botão, no totó, no ping-pong, no vôlei, no basquete. Vasco e Flamengo é Vasco e Flamengo. E quando o Vasco passar por cima do Flamengo, a gente vai sempre trazer aqui a vocês, independente do lugar, independente do calçado, independente do território, Vasco e Flamengo é Vasco. E Flamengo é, claro, falar sobre o que esperar de amanhã. Porque hoje o Sub-20 venceu. E a gente quer que amanhã a nossa equipe profissional, o nosso Vasco da Gama, vença o Grêmio dentro da Arena Condá. O Vasco hoje, como aparece aí na imagem a vocês, é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem os seus 23 pontinhos. São, nos últimos cinco jogos, uma sequência muito boa, com quatro vitórias e apenas uma derrota, que aconteceu exatamente neste último domingo para a equipe do Atlético Mineiro, dentro da Arena MRV. É um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, que é completamente lógico e normal o Vasco ter perdido para o Atlético Mineiro dentro de Minas Gerais. Não é terra arrasada, não é um cenário complicado, é um resultado normal de acontecer. Mas agora o Vasco tem que juntar os seus trapos, se recuperar, juntar forças e buscar essa vitória contra o Grêmio amanhã dentro da Arena Condá. Hoje, o Rio Grande do Sul passa por essa grande tragédia, passou por essa grande tragédia e o Grêmio foi muito prejudicado. Hoje, o Grêmio não consegue atuar na Arena por conta dessa tragédia do Rio Grande do Sul. Então o Grêmio vem mandando os seus jogos em diferentes praças. O Grêmio já mandou algumas partidas no Centenário, o estádio do Caxias do Sul é em Porto Alegre. O Grêmio já mandou também algumas partidas em Cariacica, no Espírito Santo, e dessa vez optou por mandar o seu jogo na Arena Condá em Chapecó. Jogo esse que será contra o nosso Cruz Maltino. Vasco, caso vença, esse jogo de amanhã contra a equipe do Grêmio vai a 26 pontos. E é claro, dependendo dos resultados de Atlético Mineiro, Bragantino e Atlético Paranaense, o Vasco da Gama vai a 26 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. E olhando para essas equipes, Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians na Arena MRV amanhã às 7 horas da noite, mesmo horário de Vasco da Gama e Grêmio. E Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá também às 7 horas da noite e amanhã, mesmo horário de Vasco e Grêmio. Red Bull Bragantino, RB Bragantino, vai enfrentar a equipe do Fluminense amanhã também às 11 horas da manhã. Esses são os três principais jogos que o Vasco tem que ficar de olho, caso queira terminar essa 20ª rodada de Campeonato Brasileiro na 8ª colocação. Juventude, que é a equipe que está abaixo do Vasco da Gama e tem chance de ultrapassar o Vasco, a única equipe, inclusive, nesta rodada de Brasileiro que pode ultrapassar o Vasco no número de pontos, vai enfrentar a equipe do Criciúma hoje às 7 horas da noite. Então esses são os quatro grandes jogos pelos adversários mais próximos dentro da tabela de Campeonato Brasileiro que o Vasco tem que ficar de olho. Juventude Criciúma, hoje às 7 horas, no estádio Alfredo Giacone no Rio Grande do Sul, casa do Juventude, Atlético Mineiro e Corinthians na Arena MRV e Cuiabá e Atlético Paranaense na Arena Pantanal. Mas o Vasco, fazendo o seu dever de casa, já está bom. Se distancia da parte da tabela, da parte de baixo da tabela, perdão, e se aproxima da parte de cima da tabela. E o técnico Rafael Paiva terá pela primeira vez à sua disposição jogadores para conseguir conquistar essa vitória de amanhã, que será tão importante caso ela venha contra o Tricolor Gaúcho. Foi-se divulgada hoje a lista de relacionados e está aparecendo aí na imagem a vocês. Temos dois principais desfalques, que são João Vitor e Adilson. O João Vitor já vem desfalcando o Vasco há algum tempinho. Informações dadas pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco. É que o atleta vem evoluindo de forma até muito satisfatória no tratamento, com atividade no campo, que já vão sendo realizadas, acompanhadas da fisioterapia. E em breve vai iniciar aí a transição com a preparação física para estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Expectativa aí que, no máximo aí do prazo de um mês, João Vitor de Após estar de volta à lista de relacionados do Vasco da Gama. Além disso, outro desfalque também importantíssimo é o Adilson. O Adilson será poupado, tá? Para quem acompanha o nosso canal sabe que a gente já vinha colocando essa informação à mesa para vocês. O Adilson é um atleta que vinha reclamando de dores na região da coxa. Ele, inclusive, jogou contra o Atlético Goianiense na quarta-feira passada de uma forma até muito duvidosa. Ele viajou para a Goiânia, mas só foi confirmada a sua presença no momento da partida. Viajou com dor e foi reavaliado no dia. Contra o Atlético Mineiro, ele não conseguiu atuar durante todo o jogo. E quando foi embora da Arena MRV, ele foi mancando com dores também na região. Então, o Vasco, como terá uma partida muito importante no meio da semana que vem, que pode mudar a temporada, que é contra o Atlético Goianiense em Goiânia, o Vasco optou por preservar o Adilson para esse jogo de amanhã. Então, o Adilson não viaja para a Chepecó, fica no Rio de Janeiro devido a risco elevado dessa lesão muscular por conta das dores que vem sofrendo na região da coxa. Então, o Adilson fica, será poupado, será preservado e preparado para essa decisão contra o Atlético no meio da semana. E com isso, o Vasco ganha espaço dentro do elenco para colocar outros atletas, dar rodagem ao grupo. E aí a gente vê uma lista composta por Alex Teixeira, esse atleta, esse reforço, essa contratação, que já foi relacionada para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, mas volta a lista de relacionados hoje. A gente vê Coutinho, que também foi relacionado no jogo deste último domingo, mas volta para essa lista de relacionados para a partida de amanhã. David, que é a figurinha repetida, carimbada. Emerson Rodrigues, novamente presente nessa lista. GB, Hugo Moura, JP, Keiler, Leandrinho, que também não viajou para a Minas Gerais no domingo passado, mas está presente nessa lista de hoje para a partida de amanhã. Inclusive, Leandrinho, que ganha a vaga do Vitor Luiz. Vitor Luiz não vai viajar e não viaja com o grupo aí para a Santa Catarina, Chapecó. Vemos também Léo, Léo Pelé, o Léo Jardim, o Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, que é o terceiro goleiro, Paulo Henrique e o retorno é claro dele, que é a grande sensação, o grande nome dessa lista de relacionados do Vasco da Gama, que é o nosso camisa 10, o nosso francês, Dimitri Payet. O Payet volta à lista de relacionados depois de quase um mês longe dessa lista. O Payet fez apenas quatro partidas com a camisa do Vasco da Gama em 18 rodadas, 18 partidas de Campeonato Brasileiro, sendo que das quatro, todas no Rio de Janeiro. É a primeira viagem que o Payet está fazendo com a camisa do Vasco da Gama nesse Brasileirão. Primeira vez que o Payet sai do Rio de Janeiro em direção a outra região do país para jogar uma partida de Campeonato Brasileiro. O Payet, que tinha condições, sim, fisiológicas, médicas, de entrar em campo no último domingo, mas ele pediu a comissão técnica do Paiva para ficar no Rio de Janeiro, para que pudesse aprimorar ainda mais essa parte física e quando voltasse, voltasse voando. Então essa é a expectativa para amanhã, que o Payet voltando a estar à disposição do Paiva, quando entre dentro de campo, entre voando, sobrando fisicamente. Temos além do Payet, Puma, Rayan, de volta, também a lista de relacionados, Rojas, esforça, Souza, que também é uma novidade. Enfim, o Souza pode reestreiar com a camisa do Vasco da Gama. Essa novela, Souza, que perdurou tantos anos, acabou nesses últimos dias com a sua oficialização, com o seu anúncio, e agora pode, de vez em, acabar com ele entrando dentro de campo com a camisa do Vasco. Mais uma opção para o técnico Rafael Paiva, Pablo Verrete e Zé Gabriel. Além de todos esses citados aí, João Vitor e também o Adson, que são desfalques. O Vasco também, através do Paiva, optou por não levar o Vitor Luiz, colocando o Leandrinho no lugar. Bruno Prachedes não viaja com o elenco, após, com todo respeito, a cagada que o senhor Bruno Prachedes fez domingo contra o Atlético Mineiro. Realmente não era para ele viajar, ele sai de um atleta titular que vinha conquistando o espaço. Rafael Paiva vinha dando moral para a reserva absoluta, reserva do reserva, e a gente espera que ele não entre mais em vista a camisa do Vasco da Gama. Rossi e Galdamez também não viajaram, estão cortados da lista de relacionados. Uma lista aí que, dentre esses 4-3, Galdamez, Rossi e Prachedes, o Vasco busca um novo clube ainda nessa janela de transferências. O Vasco entende que são atletas que não poderão estar mais nesse elenco. Atletas que deverão sair, buscar novos rumos. No Vasco da Gama não há mais espaço para eles e o Vasco busca aí nessa janela ainda liberá-los. Mas essa é a lista. Esses são os relacionados para Vasco da Gama e Grêmio. Gostou da lista, torcedor? Você acha que vai da liga? Acho que o Coutinho, Paia, ali no meio de campo, talvez entrando juntos no segundo tempo, não possa dar bom. A expectativa é que o Coutinho entre como titular, o Emerson Rodrigues ganhe. A vaga também no time titular ali no lugar do Emerson Rodrigues, aliás, perdão, no lugar do Watson. Forma-se a trinca com o Emerson, Verrete e David e o Coutinho como esse camisa 10. E na segunda etapa, o Paia entrando no lugar ou do David, ou do Emerson Rodrigues, ou do próprio Coutinho. Vai depender, é claro, do técnico Rafael Paio. O certo é o Vasco se montando, o Vasco se organizando para esse jogo tão importante que teremos amanhã contra a equipe do Grêmio. Gostou da lista, Vascaína? Deixa aí a sua opinião nos comentários, é claro, né? Para continuar aqui com as informações deste Fala Gigante, trazer informação sobre reforço, tá, meu amigo torcedor Vascaína? Porque tivemos umas informações importantes sobre o Gonzalo Alvarez. A gente trouxe a vocês, salvo engano, no Acorda de ontem, ou no Boa Noite Gigante de ontem, eu não lembro aqui, uma informação sobre o interesse do Vasco da Gama pelo Gonzalo Alvarez. Para quem não conhece, é um chileno de 27 anos de idade, revelado no União São Felipe, que defende o Aldax italiano desde o ano de 2020. É um jogador que nunca atuou fora do Chile e que nessa temporada, em nove partidas, já anotou três gols e tem uma assistência. É um ponto rápido, habilidoso, que vem chamando a atenção aí do Vasco da Gama e é um dos atletas que o Vasco entende dentro de uma observação geral, né, no futebol da América do Sul, que pode reforçar o Vasco da Gama. E qual é a situação de momento aí do Gonzalo Alvarez? Informações aqui, além de ser um atleta que se encaixou no perfil do Vasco da Gama, é um atleta que também financeiramente é muito viável, tá, meu amigo torcedor vascaíno. O Vasco, é importante lembrar, ainda não formalizou uma proposta, apenas observa. É um jogador que hoje o canal na torcida vascaíno confirmou que acabou perdendo espaço no Aldax italiano. Informações dadas, inclusive, pelo jornalista Fábio Torres do canal na torcida vascaíno. e uma conversa com o setorista do Chile é que o Gonzalo Alvarez perdeu espaço no Aldax italiano com a mudança do treinador na equipe. Então, ele que vem atendo números muito bons, três gols, uma assistência e apenas nove partidas, acabou perdendo espaço com a chegada do novo técnico e não vencendo mais titular absoluto. E automaticamente, ele, por entender que estava numa temporada muito boa, um momento descrescente na sua carreira, é jovem, tem 27 anos, é a idade do auge do atleta numa carreira profissional, ele acha que é o momento ideal dele sair do Chile. E esse endereço do Vasco da Gama balançou um pouquinho com isso. Não à toa, o Aldax italiano já até o precificou no mercado, tá? Hoje, o valor de Gonzalo Alvarez está precificado na casa dos 400 mil euros, trazendo para a nossa moeda 2 milhões e meio de reais, por exatamente 100% dos direitos econômicos do atacante chileno. Cabe ao Vasco entender ou não se vale a pena um investimento. Certo é? Um nome observado, um jogador que já foi precificado pelo clube chileno e um atleta que o Vasco da Gama nesses próximos dias vai andar em busca da sua contratação ou vai segurar um pouco. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E para fechar esse fala gigante, falar com vocês sobre uma informação importante também financeira, tá? Porque o Marlon Gomes, atleta que foi negociado no início do ano, em fevereiro desta temporada, pelo valor de 12 milhões de euros, algo em torno de 64 milhões de reais, teria aí inicialmente um acordo envolvendo uma forma de pagamento diferente do que o Vasco conseguiu chegar nesta manhã de sábado. A negociação começou com a antiga gestão da SAF, à época o Vasco da Gama parcelou essa venda em alguns valores e o Vasco nesse momento, nesse sábado, se confirmou através de uma baita apuração do GE que o Vasco concedeu um deságio de 15% na oferação financeira da venda do Marlon Gomes para adiantar a verba, para conseguir antes os milhões. Qual a informação? O Vasco hoje passa por uma dificuldade financeira, a SAF Cruz Maltina comandada pela 777 ruiu, o grupo norte-americano não conseguiu reestruturar o Vasco financeiramente, o Vasco está nos cascalhos, sem dinheiro nos cofres, inoperante financeiramente, então o Pedrinho internamente vem tentando de fato buscar novas receitas, entender o que pode fazer. Em fevereiro, a venda foi concretizada em 3 parcelas de 4 milhões de euros, a venda do Marlon que no geral dava esse valor de 64 milhões de reais, mas nesse momento a informação é que o Vasco adiantou as últimas 2 parcelas que faltavam. O Vasco teria que receber agora em torno de 32 milhões de reais divididos em 2 vezes, ou seja, 16 milhões de reais num período e 16 milhões em outro e o Vasco antecipou esse valor. com essa antecipação, o Vasco cai aí em 15% do valor total que poderia receber. Então o Vasco é descontado em 15% para receber esse valor à vista, que é algo em torno de 41 milhões de reais, cerca de 6,8 milhões de libras, de euros, perdão. Então o Vasco, de uma forma resumida, ele teria uma receita a receber a longo prazo, no caso, uma parcela que seria feita em dois períodos diferentes, e o Vasco por passar por um momento financeiro delicado para pagar folhas salariais, entregar bonificações atrasadas, premiações atrasadas, não deixar o elenco em atraso financeiro, o Vasco adianta essa parcela e por adiantar esse valor, chega um acordo ao Shakhtar Donetsk para que o valor total fosse diminuído. Então, se o Shakhtar teria que pagar no caso 45, 46, o Shakhtar terá que pagar 41 milhões de reais. No final, é exatamente isso. O Vasco perde aí 4 milhões de reais, mas no final de tudo consegue toda a receita de uma vez só à vista para que consiga pagar os atletas. É uma estratégia traçada, eu acho isso bom. Eu acho que o Pedrinho está tentando operar com a forma que pode. Não há uma receita externa que vai vir, não vai vir a porte em setembro, como era prometido porque a empresa ruiu e agora com os cascalhos que sobraram do nosso Vasco da Gama, Pedrinho e companhia vem se virando. Gostei muito, do que foi feito o Vasco antecipando essa receita do Marlon para conseguir operar financeiramente. Concorda com isso, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários e a gente, é claro, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo deste sabadão e já já estaremos de volta contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, saudações, Vasco e Inães. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL